Cansada Vou dar um jeito na minha vida Dar a volta por cima e te esquecer Vou chutar o pau da barra A casa que não foi presente Não vai fazer falta Vou dar um giro por aí Vou cair na noitada e me divertir Vai, vai, vai Desce um copo de cachaça Que hoje eu viro todas E não tô nem aí Cansada de te esperar Em plena madrugada Sozinha em casa Você sempre saindo Toda noite pra balada Já tô saturada Vou sair com as amigas Já estou cansada desse fuso Vou dar um jeito na minha vida Dar a volta por cima e te esquecer Vou chutar o pau da barra A casa que não foi presente Não vai fazer falta Vou dar um giro por aí Vou cair na noitada e me divertir Vai, vai, vai Desce um copo de cachaça Que hoje eu viro todas E não tô nem aí Vou chutar o pau da barra A casa que não foi presente Não vai fazer falta Vou dar um giro por aí Vou cair na noitada e me divertir Vai, 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 vai Desce um copo de cachaça Que hoje eu viro todas E não tô nem aí 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 E não tô nem aí